Vamos dar continuidade aos poderes em espécie. É porque a gente vai ter um outro momento, estou perguntando isso, que a gente vai ter um outro momento que eu vou falar sobre delegação e avocação também. Mas aí vai ser um outro contexto, vai ser um outro contextozinho que eu vou falar um pouco sobre ele novamente. Poderes em espécie, nós vimos primeiro, poder hierárquico, poder desorganizar internamente. E aí ele pode ordenar, fiscalizar, rever os atos, agir dentro da legalidade, ser responsabilizado pelos atos, delegar, avocar, enfim. Aqui nós temos agora o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar para a administração pública? É o poder de aplicar sanções aos seus agentes públicos. Mas vamos construir esse conceito aos poucos. Conceito. Então, poder disciplinar consiste em aplicar sanções. Agora, aplicar sanções a quem? Aqui é o grande momento que a gente tem que ter um pouco de preocupação. Porque realmente, sei lá, 95% das sanções que ela vai aplicar aqui, ou 90%, serão para os agentes públicos. Beleza. Até aqui a gente sabe. Agora, é preciso também destacar uma outra categoria que também pode se submeter a essas sanções da administração pública e ser poder disciplinar. Que é quando ela aplica sanções àqueles que nós chamamos de contratados da administração pública. Então, particulares... Vamos colocar todas as expressões para tentar abarcar tudo. Particulares... Contratados... Cargos comissionados são também. Mas cargos comissionados já entram aqui em agentes públicos. Cargos comissão é uma espécie de agente público. Ex-particulares contratados pela administração pública, eu estou pensando mais na ideia de empresas, empreiteiras, terceirizadas... Funcionários não é terceirizados? Ou não? Qual é a empresa que tem que ser empreendedora? A empresa. Aqui são as empresas contratadas. Particulares contratadas... Pela... Administração Pública. Agora, veja o seguinte, eu não estou querendo dizer que os funcionários não sofram. Eles sofrem também. Só que eles sofrem, mas eles se enquadram nessa categoria de agente público. Porque se você exerce um cargo em comissão, você é um agente público. Então, tantos agentes públicos, aqueles funcionários da administração pública, eles vão sofrer as penalidades disciplinares. Mas os particulares, ou seja, aquelas empresas que fazem licitação e que celebram contratos com a administração pública, elas também poderão sofrer o poder disciplinar. Ou seja, se elas violam a cláusula contratual, ela vai sofrer uma multa. Ela pode sofrer uma multa. Então, o poder disciplinar, ele se aplica tanto aos agentes públicos como aos particulares contratados. Em regra, o poder disciplinar, ele é discricionário. Por que é discricionário? Vamos fazer um link aí dos dois poderes. Ele é discricionário com o seguinte, porque a pena que vai ser aplicada, ela vai ser aplicada de acordo com a extensão da gravidade do ato que foi praticado por esses sujeitos aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma empresa foi contratada para construir um hospital e aí ela causa um atraso. Então, ela atrasou a entrega do hospital em um mês. Claro, o atraso de um mês é totalmente um atraso diferente de 12 anos, como talvez o metrô aqui em Salvador. Então, se tivesse que aplicar uma pena para um mês, vai ser um tipo de penalidade. Para outro mês, para 12 anos, outra, obviamente, outra penalidade muito mais severa. Então, perceba que a pena a ser aplicada, ela é discricionária nesse sentido. De que a administração pública vai aplicar a pena de acordo com a extensão da gravidade do dano. Agora, só para fazer uma ressalva. O dever de investigar, ele é vinculado, como eu falei anteriormente. Agora, a pena a ser aplicada, ela é discricionária. O dever de investigar é vinculado. Agora, a pena a ser aplicada, ela é discricionária. Então, esse é o poder disciplinar da administração pública. E agora, a gente vai ver o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? Consiste na possibilidade da administração pública editar... Consiste na possibilidade da administração pública editar... Atos normativos. Então, consiste na possibilidade da administração pública editar atos normativos. Perceba, a gente tem a divisão dos poderes. Legislativo, fazendo as leis, executivo administrando, judiciário julgando. Só que, de forma atípica, cada um desses poderes pode agir como se fosse o outro, digamos assim. Então, esse aqui é o momento no qual o poder executivo, ou seja, a administração pública, sobretudo, ela vai poder, de forma atípica, legislar um pouco. Só que legislar nos termos dela, que é praticando atos normativos. Então, por vezes, a gente vê que o prefeito, a gente fala que o prefeito baixou um decreto. O prefeito resolve, o governador resolve que o horário de funcionamento vai ser tal, 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 tal horário. Então, essas situações são aquelas em que a própria lei permite que o administrador público, que o chefe do executivo, sobretudo, ele possa emitir decretos. Decretos, né, então, sobretudo, decreto. Porque o mais correto, eu botei assim, regulamento versus decreto, para o seguinte. Porque tem uma discussão aí na doutrina, só uma questão mais de nome mesmo. Como é que a gente chama, se é regulamento, se é decreto, tal. O mais correto, hoje em dia, é a gente chamar assim, de decreto regulamentar. E aí você abrange logo tudo. Decreto regulamentar. O que é o decreto regulamentar? É o tipo de ato normativo que só pode ser praticado pelo chefe do poder executivo. Então, o decreto regulamentar é um ato privativo do chefe do poder executivo. Só ele pode editar decretos regulamentares. Ou seja, decretos regulamentares são aqueles que vêm estabelecendo certas normas para toda a administração pública que ele governa. É o quê? O chefe do poder executivo. Governador. Isso. Só eles três aí. Que podem editar os decretos. Os outros aqui eu coloco mais a título de exemplo, tá? Decretos, portarias, regimentos, resoluções, etc. Não é algo que a gente precisa saber o que é cada um, em cada hipótese. O concurso não cobra isso. Então, mas saibam que o poder regulamentar é o poder de editar normas. Agora, olha que interessante, agora que me veio essa distinção, que eu já vi uma questão de concurso. Se a administração pública edita normas que vão ter atuação interna, veja bem, se ela edita normas que vão ter atuação interna, isso é poder hierárquico. Se a administração pública diz assim, olha, a partir de agora, todos os funcionários, eles vão ter que bater o ponto eletrônico. E vai lá. Bota lá um aviso, né? Uma circular, correndo lá internamente, para todo mundo saber. Que eles vão ter que assinar o ponto eletrônico. Bateu o ponto eletrônico. Ele criou uma norma, ele criou uma normazinha, um ato normativo. Só que esse ato normativo foi de caráter interno. Então, isso é que tipo de poder hierárquico? É um poder hierárquico. Agora, se ele cria uma norma que excede as paredes lá da administração pública, se ele cria uma norma, um ato normativo, que vai valer para todo mundo, que acaba causando reflexo em todo mundo, é um ato, é um exercício do poder regulamentar. Então, cuidado para não confundirem isso. Se é interno ou se é externo. É o mais ideal ser chamado decreto regulamentar. E agora a gente vem para o poder, que sem dúvida é o mais cobrado em concursos. E é o que tem mais informações, que é o poder de polícia. O poder de polícia é aquele poder que permite que a administração pública regule ou discipline certos direitos do cidadão. Então, o poder de polícia é aquele que vai permitir à administração pública limitar a atuação do cidadão. O poder de polícia está previsto no artigo, me corri se eu estiver errado, 78 do Código CTN, Código Tributário Nacional. Então, olha lá. O conceito completo você encontra no artigo 78 do CTN. Tem lá o poder de polícia, aquele que permite que a administração pública limite a prática de ato ou abstenção de fatos, de fato, em nome do interesse público, saúde, enfim. Ele elenca várias hipóteses que ensejam essa atuação da administração pública. Esse conceito eu coloco para vocês, é interessante vocês saberem isso. Porque, às vezes, o concurso pergunta assim, o conceito de polícia não tem previsão legal. Mas tem. Aqui, ó. Artigo 78. Então, no CTN. E é interessante que está no CTN. No Código Tributário. Tem outro lá, mas tem o poder de polícia também. Porque o poder de cobrar tributos é derivado do poder de polícia. Então, veja. O poder de polícia vai ser utilizado para compatibilizar os interesses. Então, a administração pública vai limitar a nossa atuação para compatibilizar os interesses. Ou seja, existem situações, por exemplo, em que você é proprietário, você tem o seu carro, só que você não pode sair dirigindo na velocidade que você bem entender na cidade. Então, é por isso que a administração pública, ela estabelece o limite de velocidade. Ela limita o seu ir e vir. Perceba que ela não vai restringir. Ela não pode restringir o seu direito constitucional de ir e vir. Mas ela vai disciplinar em nome do interesse público. Então, essa é a compatibilização de interesses que o poder de polícia visa a realizar. Então, o poder de polícia vai atingir, sobretudo, a propriedade e a liberdade. São os dois elementos que o poder de polícia atinge. A sua propriedade e a sua liberdade. Então, eu falei um exemplo da liberdade. Vamos dar um exemplo agora da propriedade. Você tem a propriedade de um imóvel, só que você não pode construir o que você bem entender, fora da legalidade, nesse imóvel. Sobretudo, por exemplo, se for na orla de uma cidade grande. Se você tem... A depender da cidade, cada local ali na orla tem um certo limite de construção. Até uma certa altura você pode construir. Por questão de... É, de altura. Então, você... Em nome da ventilação, da cidade, em nome do interesse público. Então, é o Estado, mesmo você sendo o dono daquela propriedade, mas ele está intervindo ali. Isso é poder de polícia. Então, perceba que o poder de polícia vai ser uma relação do Estado para com o cidadão. O Estado limitando os poderes do cidadão em nome do interesse público. Limitando os direitos de liberdade e propriedade em nome do interesse público. E esse poder de polícia vai atingir, sobretudo, interesses, bens e direitos nossos. Vai atingir nossos interesses, nossos bens e nossos direitos. Vamos pensar num exemplo só que tem as três características do poder de polícia. Quando a administração pública impõe, coloca lá um limite de velocidade em uma via urbana. Então, é um poder de polícia uma face preventiva. Pois ele está querendo evitar os acidentes. Então, vamos lá. Vamos botar assim. Colocar... Vamos colocar semáforo. Fica menor. Então, quando eu coloco o semáforo... Semáforo... O radar já vai ser o fiscalizador. É, eu estou falando para... Não, não. Colocar o semáforo é o preventivo. Ele está evitando acidente. Ele quer evitar acidente. Ele diz, olha, aqui você tem que parar. Ou então colocar um quebra-mola. Aqui você tem que reduzir. Tá. Quando ele coloca um radar... Então, quando ele coloca radar, aqui ele está fiscalizando. É o poder de polícia fiscalizador. Pois ele está vendo se as pessoas estão cumprindo as regras que ele estabeleceu para prevenir que o acidente acontecesse. E, repressiva, quando a multa chega, quando ele aplica a multa, pelo descumprimento. Exato. Então, nesse caso aqui, perceba que o poder de polícia, ele começa desde a placa, que está lá, 60 km por hora. Desde o quebra-mola, desde a faixa de pedestre. Proibido de estacionar. Também é um poder de polícia. Proibido de estacionar. Aí o agente de trânsito fiscaliza. E, no momento do reboque do seu carro, ele vai ser o poder repressivo. Então, o poder de polícia, ele é muito abrangente na administração pública. Quando a vigilância sanitária vai fiscalizar estabelecimentos comerciais, ver se os produtos estão lá em acordo com os parâmetros corretos, ali é poder de polícia. Ele pode interditar o estabelecimento comercial. Então, o poder de polícia, ele é bem amplo, assim. Ele permite uma... O poder de polícia, ele normatiza essa conduta, isso é o poder de polícia também. É verdade. O poder de polícia, a administração pública, ela pode normatizar. Eu acho que vou falar aqui na próxima página. Quer ver? Materialização por atos normativos ou punitivos. Então, o poder de polícia, ele vai se materializar não só na multa, né? Mas em atos normativos também. Quando ele diz, todo restaurante deve ter, conservar o alimento a tantos graus. Então, nessa situação... Exato, né? E, às vezes, isso não vem em lei, não. Às vezes, isso vem em atos normativos. Mesmo as normas da BNT, essas normas infralegais, que vem regulamentando, porque a lei não tem condições de sair criando lei para estabelecer tantos detalhes. Então, às vezes, é a administração pública que tem que fazer. Então, o poder de polícia, ele se materializa tanto por atos normativos quanto por atos punitivos. E perceba também que é interessante que a administração pública pode cobrar uma taxa de polícia. Ela pode cobrar uma taxa de polícia, ou seja, aquelas taxas que elas cobram para fiscalizar. Então, ela cobra, por exemplo, dos restaurantes, uma taxa para fiscalização. Seria que essa fiscalização vai ocorrer sobre os próprios restaurantes. Então, eles pagam lá vigilância sanitária, uma taxa. E essa é chamada taxa de polícia. As taxas que o poder público cobra para poder exercer o poder de polícia. É permitido também. Por isso, está no Código Tributário a previsão. E logo no começo, quando eu falo do poder de polícia, eu coloco vários exemplos para a gente distinguir o que é o poder de polícia. E aqui a gente faz um link com essa ideia de supremacia geral e supremacia especial. Para a gente distinguir poder de polícia de poder disciplinar. Qual é a grande diferença do poder de polícia e do poder de disciplinar? O poder de disciplinar, a gente já viu que ele vai ser aquela penalidade aplicada àquela pessoa que tem um vínculo com a administração pública. Isso é o poder de disciplinar. Se a administração pública me aplica uma multa porque eu tenho um vínculo com ela, porque eu sou empresa contratada dela, é um poder de disciplinar. Eu tenho um contrato com ela. Agora, se ela me aplica uma multa e eu não tenho um contrato com a administração pública, ela está me aplicando a multa diante da supremacia geral que ela exerce de fiscalizar todo mundo, aí é poder de polícia. Então, vamos pensar em alguns exemplos. Se você é barrado no aeroporto com algum excesso de bagagem, com alguma coisa ilícita na bagagem, esse confisco da sua bagagem, ali é poder de polícia. Por quê? Porque naquele momento você é um mero passageiro que está passando por ali e a administração pública aplicou uma penalidade. Ela aplicou uma, às vezes, até multa. Então, ali é poder de polícia. Agora, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aí. Talvez tenha colocado que um aluno de escola pública, não sei. Um aluno de escola pública que picha o muro da escola. Perceba que ali ele é aluno. Se ele está dentro da escola, ele picha o muro, ali ele é aluno. Então, ele tem um vínculo com a administração pública. A administração pública, no caso, a escola, que é representada pela escola, ela vai ter ali um vínculo. E a penalidade que ela aplicou não é o poder de polícia, porque existe um vínculo anterior. Então, o motorista de trânsito, quando ultrapassa a velocidade e recebe a multa, poder de polícia. O restaurante, que viola as normas de conservação de comida, poder de polícia, porque não existe vínculo. Agora, o servidor, que comete a infração, que desvia o dinheiro. O aluno de escola pública, que está ali sob a custódia do Estado. O presidiário, que também está sob a custódia do Estado. Tudo isso é fonte do poder, de uma supremacia especial, um vínculo especial. E ali é poder disciplinar. Então, fiquem atentos com isso aí, sobre a questão do poder de polícia. É, geral, poder de polícia. Sobre toda a sociedade. Especial é quando existe um vínculo. E aqui nós temos também a delegação do poder de polícia. Será que o poder... Porque a polêmica que existiu é, o poder de polícia pode ser delegado? A pergunta é que se fazia. Aí, como muita situação de direito, a gente sempre responde, depende. Porque o que acontece? O poder de polícia, ele pode ser delegado, desde que, para uma outra pessoa jurídica de direito público. O poder de polícia, ele jamais poderá ser delegado ao particular. Essa é a grande questão. O poder de polícia, ele não pode ser delegado para o particular, porque foi um poder conferido pela lei ao agente público, à instituição pública. Então, o particular não pode deter esse poder. Agora, existem decisões judiciais que permitem o seguinte. Existem decisões que permitem que a administração pública delegue os chamados atos materiais de polícia. O que é que vêm a ser esses atos materiais de polícia? Por exemplo, o poder de aplicar uma multa de trânsito, ele tem que ser da administração pública. Jamais poderá contratar uma empresa privada para essa empresa aplicar uma multa de trânsito para o cidadão. Agora, o poder público, ele pode contratar uma empresa privada para instalar os radares. Olha a diferença entre o exercício do poder e o exercício dos chamados atos materiais de polícia. Então, instalar o radar não significa aplicar a multa. Ele quer uma empresa que contrate, que trabalhe com essa questão de radar e que vai instalar os radares. Ali é um ato material. A empresa privada pode ser contratada. Agora, a empresa privada não pode realizar o exercício da cobrança da multa. Isso aí tem que ser só do poder público. Exato. Outro exemplo é rebocar carros. Ele pode chamar um guincho particular e esse guincho vai lá e reboca o carro. Agora, o particular não pode ter o poder de decidir quais carros serão rebocados. Então, é mais ou menos essa a ideia. Saibam que o poder de polícia não pode ser delegado para o particular. Somente atos materiais de polícia. Atos de execução. E nós temos também atributos do poder de polícia. Que atributos são esses? O primeiro é a discricionariedade. Em regra, o poder de polícia é discricionário. Sempre quando falar em discricionariedade, lembrem de duas expressões. Oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. O poder de polícia vai ser exercido com base na oportunidade e na conveniência da administração pública. É ela que decide o local que vai fazer uma blitz. Quanto tempo aquela blitz vai durar. O local que a vigilância sanitária vai investigar. Os dias. Isso tudo é discricionário. Então, o poder de polícia, em regra, ele é discricionário. O poder de polícia, ele é autoexecutório. O que é autoexecutoriedade? Ou seja, a administração pública, ela pode agir sem ter que pedir prévia autorização ao judiciário. Então, o poder de polícia, ele vai ser exercido independentemente. Ele vai ser exercido independentemente do poder judiciário. Independentemente do poder judiciário. E o poder de polícia, ele é imperativo. Ou seja, coercitivo. Todos devem obedecer o poder de polícia independentemente da nossa concordância. Então, os cidadãos, imperativo é vale para todos os cidadãos Ele vale para todos os cidadãos. Vamos colocar assim, porque aqui não tem muito espaço para ficar escrevendo, então. Vale para todos os cidadãos. Todos devem obedecer independentemente da concordância. Diga. Sim. Discricionariedade, sim. É, eu não dei o exemplo de um vinculado. Por que que acontece? O poder de polícia, em regra, ele é discricionário. É como os exemplos que eu dei. Só que, por isso que a gente fala onde ele tem regra, né? Porque em regra, porque vai ter sempre uma exceção. Então, qual é o principal exemplo de exceção de um poder de polícia que não é discricionário? É a emissão de licença. Por exemplo, licença para dirigir. ou licença para construir. É um poder de polícia. Por que um poder de polícia? Porque ele vai estar fiscalizando ali se você pode dirigir, em que termos você pode construir, tal. Mas é um poder de polícia que ele é vinculado. Por quê? Quando você chegou, eu já tinha falado do seu poder vinculado, não foi? Porque o poder vinculado é aquele poder que diz assim, quando todos os requisitos estão previstos na lei. E o poder vinculado não permite uma margem de escolha para a administração pública para ver se ela pratica aquele ato ou não. Ela tem que praticar. Então, uma vez, por exemplo, que você faz autoescola, passa na prova teórica, passa na prova prática, a administração pública não tem que pensar discricionariamente ou quando vai te dar a sua carteira. Se você quer ter oportunidade ou conveniência, ela tem que te dar a sua carteira. Porque você preencheu todos os requisitos legais. Então, isso é um poder vinculado. Então, isso é um poder de polícia vinculado. Da mesma forma, a licença para construir. Se você tem todos os alvarais, está dentro da legalidade para construir, ela é obrigada a emitir a sua licença para você construir. Porque é um exemplo de poder de polícia vinculado. São os dois poucos exemplos que nós temos. É a licença para construir e a licença para dirigir. Esses são os dois principais exemplos que nós temos de poder vinculado. A permissão hoje que é dada para dirigir inicialmente é de um ano. E você tem que ser requisito e ser preenchido para ser pegada efetiva ou não? Essa é discricionária ou...? Vinculada. Porque se você preenche os requisitos, ela tem que renovar a sua carteira. Mas é por tempo determinado. É. Mas, mesmo assim, é vinculado. Porque tudo está na lei. O tempo está na lei, a forma está na lei. Não é algo que a administração pública vai avaliar caso a caso. Não. Então, se todo mundo, cada um que aparecer lá cumprir os requisitos, ela tem que renovar. E existe a diferença de polícia judiciária e polícia administrativa. Polícia judiciária é aquela polícia que atua mais no combate ao crime. E polícia administrativa é aquela que atua mais para manter a ordem social, manter a ordem das coisas. Eu não vou nem entrar em exemplo de o que a polícia militar é, o que a polícia civil é, o que a polícia federal é, que é muito polêmico. Apesar de, acho que eu coloque para vocês aí o que a maioria da doutrina pensa. Mas não se atenham tanto a isso. Saibam que cada polícia ela tem, ela pode agir tanto de forma judiciária quanto de forma administrativa. Claro que a polícia civil ela é mais judiciária. Ela combate o crime, delegacia, pena, prisão, tudo isso é a polícia civil. Mas cada polícia também tem a sua atuação administrativa. É importante saber que existem essas duas classificações de polícia judiciária e polícia administrativa. E você saber também que nem tudo é a polícia judiciária. É como eu falei, eu fiscalizo... O que está aí é a doutrina majoritária. Mas eu fico com recebo que às vezes vão estudar para algum autor que fala o inverso e aí, é uma merda. Mas saiba o que está aí é a doutrina majoritária. A polícia civil aqui mais ou menos é a polícia militar mantendo a ordem pública, a paz social como polícia administrativa. Exato. Fazendo blitz. Isso, exatamente. Fazendo blitz, operações e tal. O que não quer dizer que a polícia militar não vai prender. Por isso que nenhuma... Ela encontra alguém. Exato. Mas quando prende ele leva para onde? Para a delegacia. Polícia Civil. Que é a judiciária. Exato. São quantas questões? Tem bastante questões, hein? Sobre... Pronto. Vamos fazendo aí então essas questões. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.